E a Mani Roça Filmes apresenta a série Ação Bom, mandiocada, estamos aqui para mais um episódio da série Ação E ao mesmo tempo, o último episódio da série Ação É... tá acabando E esse episódio eu vou trocar ideia com vocês sobre a finalização Porém, eu não vou finalizar de tudo sobre a série Ação hoje não Porque amanhã a gente vai rever todo esse trajeto desses 20 episódios da série Ação Com uma revisão, revendo a ação Porém, com mais troca, com mais profundidade junto com vocês Lá no nosso Chá com Terra, na live que a gente faz toda sexta Eu pretendo amanhã então, às 18 horas, a gente fazer o nosso Chá com Terra Sobre uma revisão, revendo todas as ações dessas partilhas que eu trouxe aqui na série Ação E bom, turma, nesse episódio, finalização é o que finaliza a ação E eu gosto de pensar, turma, quando a gente fala em ações A vida realmente, ela é ação São as ações que a gente faz ao longo da nossa vida O que que tá acontecendo aí? Você quer participar da série Ação também? Estão despedindo, gente Estão finalizando a ação deles daqui, jeitinho Vocês vão brincar justo agora? Então vai, dá o tchau seus Da série Ação Mas tem amanhã ainda, viu? É, continua Vou dar atenção pra isso aqui, gente Vamos continuar isso aqui Mas tem duas coisas, turma, que a gente controla nessa vida São as nossas ações e o nosso foco E quando a gente pensa nessa palavra que eu quero trabalhar hoje Do finaliza a ação Ao finalizar as ações A gente vive num mundo Num mundo Onde as distrações, os estímulos São muito O que distrai a nossa ação Então são muitas coisas hoje em dia Que distraem a nossa ação E faz a gente, muitas vezes, até não finalizar as ações A gente vive num mundo também Onde eu posso falar por mim Quando eu tava no mundo corporativo É colocado como se fosse interessante A gente se... Eu tô aqui gravando o negócio agora, duvido Tem jeito de você deixar eu gravar? Ah, distração, gente Distraiu a minha ação de estar aqui falando com vocês Ah, vamos finalizar essa ação de gravar esse episódio Mas enfim, turma, a gente tem também uma questão de ser multitarefa Deixa eu fazer aqui Eles querem ficar aqui hoje, gente Mas ser multitarefa É colocado, pelo menos quando eu tava no mundo corporativo Falava muito dessa palavra Ah, a gente tem que ser multitarefa Multitarefa Eu concordo até que a gente... É interessante quando a gente é multitarefa Mas cada tarefa também precisa ser finalizada E eu ainda me pego hoje também Posso afirmar isso De pegar certas ações Das tarefas que eu me propus a fazer E eu começar a fazer várias E de repente eu chego no final do dia e falo Não, eu comecei um monte Mas não terminei E aí dá aquela sensação Que a gente já trabalhou aqui Da procrastinação A gente não finaliza as ações Não vai até o final do ciclo da ação E finaliza aquela ação Agora há pouco eu tava aqui Editando o vídeo E ao mesmo tempo eu coloquei um vídeo Pra subir pro YouTube Enquanto eu tava editando aqui o vídeo Eu tava olhando se o outro vídeo Que eu tava subindo pro YouTube Tinha acabado Então antes de finalizar a edição Que é o editar a ação Da gravação que eu tinha feito E ao mesmo tempo eu fui lá Parei Fui lá olhar se tinha acabado De fazer o upload do vídeo Falei, peraí Na hora que acabar eu vou lá E aperto publicar Mas primeiro deixa eu finalizar A ação da edição Que eu tô fazendo aqui Agora acabou de acontecer isso Uma distração Passou a sol ali agora O Tupan foi lá pra fora Que distraiu a minha ação aqui Poderia fazer o upload Não vou finalizar a ação Ou perder o foco Que é outra coisa que a gente controla Então são duas coisas Que eu acho que a gente tem controle nessa vida É aonde a gente foca E isso é um trabalho Constante De conseguir manter o foco Na ação que tá sendo realizada Evitar as distrações O que distrai a nossa ação E ao mesmo tempo Sem problema ser multitarefas Mas finalizar aquela tarefa Me faz lembrar também De um ponto que Eu acho que é colocado muito pra gente O medo do fim O medo de encerrar ciclos O medo da morte O medo do apego Pelas coisas Eu me lembro quando eu tava Também no mundo corporativo Em projetos grandes E a gente tava ali Cinco, seis meses Trabalhando naquele projeto Com ações Bem definidas Mas quando chegava no final No finalizar a ação E botar o projeto Pra rodar, por exemplo Dava um tipo Sensação de vazio Sabe? Parece que faltava algo agora Na minha rotina Que eu deveria colocar ali E eu particularmente Acho que eu posso afirmar Eu fui criado De uma forma Ter medo Do fim O fim das relações O fim das ações Que eu estou fazendo No meu dia a dia Um certo apego Como se fosse algo meu Sabe? Em tudo Um apego material Um apego Por pessoas Um apego Por coisas E acho que Quando a gente olha A vida Como um ciclo E tem que finalizar Só que ao mesmo tempo É olhar que um ciclo Ele não tem começo Não tem fim Então não existe Essa de Ter um fim Na verdade Pode estar sendo Só abrir espaço Pro novo Pra coisas novas Que estão pra chegar Só que o novo Também é desconfortável Tira a gente Da zona de conforto Exige novas ações A serem realizadas E quando a gente Está acostumado A ficar nessa zona De conforto A não finalizar As ações É confortável Estar ali Com a ação Ocupada Com uma ocupação Constante Como se estivesse Sendo produtivo E pra mim Era essa sensação Que eu tinha O sentir das ações Como se eu tivesse A necessidade De manter aquela rotina E não finalizar As ações Que estavam ali Pra mim Turma Ao pé da letra Um ciclo Ele não tem começo Não tem fim E se a vida Realmente é cíclica Não é a questão De finalizar a ação Como se é algo Que está indo embora Esse apego Esse apego Que faz a gente Ficar travado Em relações Em coisas Em bens Muitas vezes Em projetos Em pessoas Como eu trouxe aqui Pensando em relações Em animais Em tudo O apego Não deixa Não deixa finalizar E também Não abre espaço Pro novo Que está pra vir E o novo Vai exigir também Novas ações Então turma Hoje a gente está aqui Finalizando A série Ação Mas tem outras séries Que eu pretendo Vim trabalhar aqui também E compartilhar com vocês Um pouco dos meus processos Tem algumas séries Que eu não vou adiantar Aqui não Mas vai ficar Esse gostinho Da surpresa Mas tem algumas coisas Que eu já venho trabalhando Há um tempo Projetando Fazendo uma projeção Um projeto Dessa ação Que eu quero trazer Aqui pra vocês Esperando Que eu também Esteja aqui Num possível amanhã Então turma Marca aí Faz a marcação Marcar essa ação Que amanhã Às 18 horas Aqui no YouTube No nosso Chá com Terra A gente vai fazer Então uma revisão Rever Toda essa ação Dessas partilhas Que eu trouxe aqui Durante esses episódios Esses 20 episódios Da série ação Então a gente vai passar Pelas palavras Algumas que a gente Já trabalhou Porém dessa vez Com essa interação O interagir Das nossas ações Ali pelo chat Onde a gente vai poder Trocar um pouco mais Então Já faz aquela marcação Na agenda aí E amanhã Às 18 horas Eu espero vocês Aqui no YouTube Pra gente poder trocar Um pouco mais Sobre Como foi Como vocês Vocês também Sentiram Trazendo essa Ressignificação Ressignificando A ação Do como a gente Usa essas palavras No nosso dia a dia Tem muitas E muitas E muitas E muitas Outras palavras Que a gente Poderia trabalhar aqui E esse apego Eu precisei trabalhar aqui De olhar Para as palavras Que eu tinha separado E falar Não, mas eu acho Que está na hora De finalizar a ação Dessa série ação Então por isso Que eu estou aqui hoje Gravando Fazendo essa gravação Gravando essa ação De finalizar Esse ciclo Para abrir espaço Para novas séries Que ainda Vão chegar por aqui Então turma Um beijo Beijo Eu agradeço Cada um Cada uma de vocês Que estiveram aqui Trazendo para mim O como também Esses episódios Essas partilhas Que eu fiz aqui Ressignificando As palavras De um jeito Que faz sentido Para mim Isso motivou Como foi um dos episódios Que a gente trouxe aqui Motivou a minha ação De estar aqui Em 20 episódios Gravando E a gente poder trocar Essas partilhas Trocando Como eu vejo Algumas dessas palavras Que envolvem A nossa ação E Só um reforço Turma Que eu acho interessante Trazer São duas coisinhas Que a gente controla Nessa vida O nosso foco Um deles Para finalizar As ações Que são necessárias Serem finalizadas E a outra coisa São nossas ações Nossas ações Contam as nossas histórias Quem nós somos Nessa vida Não só as palavras Então Gostaria de deixar Isso aqui Para a gente poder Finalizar Esse episódio Então turma A gente se vê amanhã No nosso live Na nossa live Do Já com Terra Fazendo a revisão Revendo a ação De todos esses episódios Da série Ação Turma Beijo, beijo E a gente se vê amanhã Então Fui Inhá Mani Roça Filmes Apresentou Mais um episódio Da série Ação Ou Ação Obrigado.